A operação Né, membro Unidade Especial Polícia, ativa a falha de terça cala Né, relaciona o caso tentativa homicídio, onde resulta membro a Penitele Ida Retantá e a Aymutin Dili. A operação Né, membro Unidade Especial Polícia, ativa a falha de terça cala Né, relaciona o caso tentativa homicídio, onde resulta membro a Penitele Ida Retantá e a Unidade Especial Polícia, ativa a falha de terça cala Né, relaciona o caso tentativa homicídio, onde resulta membro a Penitele Ida Retantá e a Aymutin Dili. Apoio e a Toma, uma que vai comando ao município de Ida Retantá e a Prevenção, uma que é a capital de Ida Retantá e também acontecemento para eles, o caso tentativa homicídio, onde resulta membro a Penitele Ida Retantá e a Unidade Especial Polícia, ativa a Defesa Polícia, ativa a Penitele Ida Retantá e a Aymutin Dili. A Unidade Especial Polícia NB envolve a operação Kalanê, mas se batem na ordem pública, não se envolvemos com a operação Polícia Especial na Seção Antiterrorismo. Napoleão Sever, Clementino Maia, XMN. Aplausos. 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 Aplausos.